Você acorda de manhã, se você é uma pessoa debilitada, não é bom, mas se você é uma pessoa cheia de energia como eu estou, eu abro essa janela aí, respiro fundo e digo para Deus, ô meu Deus, bom dia! É cada vez mais comum encontrar pessoas da terceira idade fazendo atividades físicas, trabalhando, se cuidando mais, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que é o segundo estado brasileiro com o maior número de idosos. E isso só tem a aumentar, viu? O IBGE divulgou que em 2050, 30% da população brasileira vai ter 60 anos ou mais. Afinal, todos nós estamos envelhecendo e com a expectativa de vida do país em quase 76 anos, a principal chave para ultrapassá-la é envelhecer com saúde. Não existe uma fórmula para chegar à terceira idade de maneira saudável, mas sim um conjunto de fatores que é preciso fazer o mais cedo possível. Nossa saúde física, mental e social precisa estar sempre em dia para que os anos passem de forma que a gente se sinta bem. Só assim podemos atingir a tão sonhada longevidade. A gente entra em confronto com aquela ideia que o idoso deveria ficar mais em casa ou apenas descansar. Uma alimentação equilibrada, atividade física, uma questão de saber lidar com as suas próprias emoções, está associado com o envelhecimento saudável. Lembra do seu Alício? Após anos de trabalho intenso, ele acabou desenvolvendo estresse. E só na terceira idade, quando se aposentou, descobriu o Yoga. Virou professor? Foi aí que, aos poucos, sua vida foi melhorando. Onde eu aprendi a técnica de relaxamento, aprendi que eu não sabia respirar, aprendi a meditação, que eu considero uma das fases mais importantes no Yoga, há um conjunto de tudo. E não é só no Yoga que seu Alício dá um show. Na academia, olha o que ele faz com 90 anos. Por que é difícil ver casos que nem do Alício nos chamam a atenção? Porque essa geração que tem mais de 70 anos, que é a geração pioneira do envelhecimento no país, ela está se conhecendo, está se reinventando. O conjunto de tudo, do exercício físico, da alimentação, do repouso, do divertimento, é o conjunto.